Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo dia 6 de agosto de 2020 o intuito é atender a disciplina de redes 2 redes de computadores 2 do curso de tecnologia em sistemas para internet campus Guarapuava, UTF-PR, Paraná pessoal, esse aqui é um vídeo de continuação a gente já fez aqui a configuração do laboratório esse laboratório está funcionando camada 3 mas antes de a gente continuar trabalhando com ele a gente vai configurar o DNS 1 como o DNS raiz dessa topologia então para ele ser o DNS raiz dessa topologia é como se a nossa topologia fosse uma internet independente para isso eu preciso explicar aqui algumas informações então se vocês puderem acessar na internet aí nós vamos verificar como funcionam o que são os TLDs TLDs significa Top Level Domains os TLDs são os domínios de alto nível por exemplo .com, .net, .org, .br do Brasil, .ar da Argentina e assim por diante .py no Paraguai, outro exemplo e assim por diante temos vários domínios de alto nível esses .com, .net e .org são chamados de genéricos .com, .com, .tl, .tlds também são decenas, .com, .tlds os demais são de países country, .co, .d, .tlds cctlds são os domínios de alto nível onde você pode registrar um domínio de .alguma coisa onde a gente encontra essa informação Sempre é bom recorrer ao site da IANA Que é o Internet Assign Numbers and Address Authority Que é a autoridade de atribuição de números e nomes Aqui nós temos o primeiro quadro do Main Names O quadro do Main Number Resources E o último quadro aqui, Proto Assignments Ou seja, para nós aqui interessa Aqui é endereçamento IP Aqui é numeração de protocolo E aqui são os domínios Para nós interessa aqui por enquanto Em Domain Names Nós temos uma lista aqui Pode pegar aqui o gerenciamento do arquivo de zona Root, zona e database Esse root, zona e database É o banco de dados de zonas da zona raiz Essa zona raiz aí contém todos os top level domains Então aqui tem a informação Que você pode buscar de todos os domínios Então por exemplo, vocês vão fazer uma página de internet Colocar, registrar um domínio para a página de vocês Ainda mais aí no curso de tecnologia de sistemas para a internet A gente precisa registrar um domínio .br ou .com Mas se vocês quiserem, vocês podem registrar outros domínios também Aqui nós temos uma lista enorme De domínios ainda A gente tem alguns países que são Account Code Alguns Sponsored Sponsored é patrocinado, acredito E genérico, né? Para mim era só dois Aqui o Sponsored é novo Ok, aqui eu tenho uma lista completa De domínios aí E o que vocês vão encontrar na internet São muitas empresas registrando vários tipos de domínios Muitas vezes vocês perdem Tem dois problemas aí Se vocês registrarem domínios com qualquer empresa Que são as empresas de hosting Um problema é Um problema é que vocês podem estar gastando mais Às vezes, por exemplo, um domínio que você quer registrar aqui Você vai direto com a empresa que é dona do domínio Ou do país, né? Que gerencia esse domínio E fica mais barato você pagar esse domínio Do que você pegar um hosting que vai fazer ou intermediar esse trabalho para você Então o ideal é você registrar direto com o responsável Outro problema que vocês podem encontrar é a questão de direitos autorais Por exemplo, você está usando teu domínio lá E você de repente não quer mais usar aquele hosting Como você fez atrelado ali o teu contrato do domínio junto com o hosting Você perde o domínio Pode perder o domínio por... E a empresa acaba ficando com teu domínio por questão de direitos autorais Ainda mais outro país aí, até você recuperar o teu domínio Fica muito difícil O ideal é você registrar direto em quem é responsável pelo domínio No Brasil, aqui nós temos o .br .br Ó, Brasil Ele é um country code e ele é gerenciado pelo CGI Comitê Gestor da Internet do Brasil Clicando aqui no .br eu consigo ver aqui, ó CCTLD, quem que é o responsável, onde que é o endereço O nome das pessoas que são responsáveis E eles têm um site para isso Você pode... Aqui tem os servidores DNS São seis servidores DNS que respondem por esse domínio E tem um site aqui para registrar, ó Já tem... Já tudo prontinho aqui a partir do site da IANA Entrando aqui no site da Registro.br Você pode depois com o tempo aí ver os vídeos Eles têm vários vídeos bons aí no YouTube Ilustrando como para fazer o... Para registrar um domínio Hoje custa R$40,00 aí Anual Um domínio para registrar com eles E você... E além disso, vocês têm vários tutoriais ali Para registrar esses diversos domínios Vamos ver se tem uma lista aqui para vocês verem Ó, tem várias categorias Aqui eles têm os domínios, ó .net.br Para atividades comerciais Ó, tecnologia Tec.br Universidades do ZEDU E assim por diante Então... Aí vocês podem escolher aí Qual domínio vocês querem registrar O mais comum também de se encontrar aí É o .com.br, né Que é o mais... Vamos ver se tem aqui .com.br Atividades comerciais Certo? Isso no Brasil, né Voltando lá para o site da IANA Temos vários outros domínios Por exemplo, aqui ó Já tem domínios aí De empresas que já estão pegando Por exemplo, Bridgestone Já tem Bradesco Se eu não me engano Vamos lá pesquisar aqui o .search .search Se eu não me engano é do Google Vamos ver aqui, ó Administração Google É da Charleston Tá ligado ao Google aí Provavelmente Bom Aqui vocês compreenderam, né Então nós temos aqui Diversos domínios Para utilizar Veja uma curiosidade Veja que o .tv É um bem conhecido O domínio .tv Ele não é um domínio comercial Ele é Um domínio do país Chamado Tuvalu Ó, Tuvalu Responsabilidade do domínio Chamado Tuvalu Ficou bem famoso aí Eles ganharam muita Ó, para registrar com eles Eles ganharam muito dinheiro aí De certo Registrando só o .tv O .tv ficou bem famoso Aí pelo mundo inteiro Mas na verdade Não é comercial Para eles é Mas Ele não é comercial Digamos assim Não é um domínio genérico É um domínio Reservado para um país Beleza? Compreenderam? Então o nosso laboratório A gente vai fazer um .br Um .com Um .org A gente vai fazer Um raiz ali Só para ilustrar Agora a parte interessante Onde que Já que nós temos aí Um database enorme Se vocês olharem aqui É um banco de dados enorme Cada domínio desse daqui Tem Vou pegar um país qualquer Aqui para vocês verem Vou pegar aqui Um outro país aqui Suaziland Ó, .sz Lá na Suaziland Eles têm Três IPs Para resolver O domínio .sz Então se vocês quiserem Registrar Está aqui como Regista Tem os três domínios dele Cada domínio Desse daqui Tem vários Endereços IPs Ali que Gerenciam Esse domínio Brasil.br Lá são seis Endereços IPs Endereços IPv6 Também Então são vários Endereços IPs Que gerenciam Esses domínios Quem que guarda Esse banco de dados Porque esse banco de dados Precisa ser consultado Na internet Quem que faz Quem que faz Todo esse gerenciamento Aí Claro Começa pela IANA E nós temos aqui A IANA Junto com o IKEN IKEN É o Só para Deixar claro Aqui Eu gosto de buscar Pelo site da IANA Que lá tem toda a informação Que eu preciso Mas quem atribui Aí os nomes De endereços IP Perdão Os nomes E os endereços IPs É a IKEN IKEN É Vou pegar aqui A sigla Para a gente ler Que é Internet Internet Corporation For assigned numbers Names and numbers Então IKEN ali Junto com a IANA Registra Gerencia toda a parte De domínios E endereços IPs Da internet Então o root Nós temos aí São vários servidores São 13 servidores Perdão São 13 endereços IPs Que respondem por root Eles são nomeados Da.routservers.net E vai até M.routservers.net Tem no site da IANA? Tem A gente pode ver Essa lista aqui Root database Perdão Root database Não Root servers Root servers Estão aqui Os root servers São 13 root servers Da até M Tem o endereço IPv4 E IPv6 De cada um E aqui o primeiro É da VeriSign E o J Também é da VeriSign Um desses dois Aqui se não me engano São considerado Mestre De todos Aquele onde você Cadastra Um domínio TLD E esse domínio TLD É replicado Para todos os outros Root servers Esse root server Aqui é um endereço IP Que é replicado Pelo mundo inteiro Como assim É um pouco confuso Eu sempre Falei na aula de redes Não dupliquem endereço IP Mas a gente tem aqui Uma coisa chamada NCast Em que o roteamento Ele é duplicado Você faz uma Duplica a rede Nos seus provedores De maneira Consensual Todos os provedores Sabem que você Tem essa rede Duplicada E como essa rede É duplicada Ela responde Na tua Região Digamos No sul do país Aqui tem Um root server Que responde Por endereço IP E tal E esse endereço IP Não precisa ser consultado Lá nos Estados Unidos Ele é consultado Aqui no Brasil mesmo E esse endereço IP Está no servidor DNS Que é uma réplica Daquele que está nos Estados Unidos Então aqui nós temos Os root servers São 13 Mas na verdade Eles são bem mais Se eu colocar aqui Um mapa De root servers Olha só Acho que é Rootservers.org Tem um mapa Esse site aqui É bem interessante Ele tem um mapa Dos root servers Que existem hoje Olha só Estados Unidos Aqui tem 290 root servers Aqui na Europa 292 Uma parte Tem que somar Aqui também 93 Europa tem mais Mas aqui na América do Sul Tem 81 Vamos vir aqui Para a nossa região Aqui no Paraná Nós temos 3 Rootservers 4 Tem um L Em Londrina Com esse endereço IP Aqui E aqui em Curitiba Nós temos O F O E E o L Vamos clicar aqui No E Vamos ver Como é a configuração Dele Olha o endereço IP Do E aqui É 192 203 230 10 É o mesmo Endereço IP Que aparece aqui No E Letra E 192 203 230 10 Esse é um root server Gerenciado pela NASA Então nós temos Uma réplica Do root server Da NASA Quando aqui Em Guarapuava A gente faz uma consulta Para um root server E Posso até fazer Aqui para vocês Possivelmente Se eu fizer aqui Um dig Fazer um dig Aqui para o endereço IP Possivelmente Essa resposta Esse endereço IP Que me respondeu Aqui em 36 milissegundos Pode ser Esse de Curitiba Ou esse de Londrina Ou um de São Paulo Às vezes depende Do meu provedor Como ele está conectado Ele está respondendo De outro estado Depende do caminho Do meu provedor Uma coisa É quase certa Essa minha consulta Ela ficou aqui Pelo Brasil Ela não saiu Aqui do Brasil Porque nós temos Uma réplica de DNS Aqui Mas para que é útil O raiz Imagine a seguinte Situação Um servidor DNS Como a gente vai ver A gente vai estar Configurando O servidor DNS Ele não Ele pode não ter O teu domínio Que você quer consultar Por exemplo Eu quero acessar Aqui o site Blog do Brasil .jp .jp Japão Se eu não estiver Enganado Então aqui no Japão Ele tem o domínio .jp Blog do Brasil .jp Esse domínio .jp Está aqui no Japão Como esse domínio Nunca foi consultado Na internet Primeira vez Que ele vai ser consultado Ele vai usar Um root server Então meu servidor DNS Vai procurar Por um root server E ele tem Treze opções De root server E dessas treze opções Veja que nós temos Aqui três Aqui no Paraná Pode ser que Esses três O ECL Que também é uma réplica Responda antes Para a minha máquina E para o meu servidor DNS E eu passe A fazer a primeira consulta Para esse domínio Que não existe A partir desse root server A gente vai estar ilustrando Aqui tendo uma visão Mais prática Para vocês verem Como que funciona Os root servers Além do mais Lá na VeriSign Tem uma curiosidade Caso vocês queiram Pesquisar depois É KSK Cerimônia Do KSK Root KSK Cerimônia Do root KSK Teve uma Última foi em 23 de abril De 2020 Digamos que nós precisamos Ali Foi definido Um novo domínio Ponto hermano Professor Ponto hermano É o meu site Eu vou usar O ponto hermano É meio caro Isso aí fazendo Um TLD próprio Um GTLD próprio Mas digamos que eu faço Esse novo domínio Essa cerimônia Do KSK Que eles Eles fazem a troca De chaves Ali são sete pessoas Que tem a mesma Perdão Tem um pedaço De uma chave mestra Que permite você Configurar Esse DNS mestre De todo mundo E eles se reúnem Ali para fazer Ali Gerar novas chaves E também A partir dali Atualizar A zona root Do DNS Então atualizar Aquele banco De dados enorme Que tem lá Certo? Então basicamente É isso pessoal A gente compreender Como Que são os root servers No próximo vídeo A gente vai configurar Um DNS raiz Ali e começar a fazer Ele se comunicar Vocês vão ver Que é bem simples De fazer Só Só para a gente Ter uma ideia Como que é Beleza? Obrigado pela atenção Até o próximo vídeo